Olá, bom dia, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Como está o frio aí na sua região, gente? Aqui ó, nós já estamos de blusa, frio, que aqui tá frio mesmo e as plantas estão assim, olha que lindeza. Eu vou mostrar aqui para vocês o que chegou aqui, porque olha, tem um mar de rosa do deserto aqui, aqui chegou bastante reposição para vocês, elas estão aqui todas lindas, bem verdinha, bem bonita, e eu vou mostrar aí cada uma para vocês, mas antes eu quero que vocês me respondam aqui nos comentários, quem aí já está participando da rifa? Gente, vamos acelerar a rifa, são os últimos números aí, mas falta um pouco ainda, né? Vamos conversar aí com os familiares, quem já participou, vamos chamar aí o parente, a irmã, a tia, a mãe, a prima, a sobrinha, o vizinho, chama todo mundo para participar, porque quanto mais pessoas participando, né? É melhor, é mais legal e saindo alguém que a gente conhece, alguém próximo de você aí também vai ser legal. Então, convida todo mundo para participar aí do sorteio, sorteio pretendo realizar agora dia 12, né? De junho, e aí vamos participar da rifa, você compra um número, dois números, três, o tanto de números que você quiser participar, comprar aí é bem baratinho e você tá concorrendo a ganhar, vão ser quatro ganhadores, tá bom? Então, me chama aí no WhatsApp, quem tiver interesse em adquirir aí, participar do sorteio, você pode ganhar uma grandona dessa aqui, ó, o primeiro sorteado, o primeiro ganhador vai ganhar uma grande. Aí o segundo, terceiro e quarto ganham uma tamanho comercial que vai escolher, você pode escolher, qualquer uma dessas cores aqui, tamanho comercial. E o frete é grátis, se você ganhar, você não vai pagar o frete. Então, aproveita, viu, gente? Oportunidade única, esse sorteio eu faço só uma vez no ano, depois que eu fizer o sorteio não adianta mais vir, Cris, eu quero participar, eu quero comprar o número, aí não dá mais tempo, tá? Então, aproveitem, faça agora, me chama aí no WhatsApp, eu vou falar o número aqui, e aí vocês anotem quem ainda não tem o número do meu WhatsApp. Se você não conseguir anotar aqui agora, pode ir lá na descrição do vídeo, que eu sempre deixo anotado lá o número do meu WhatsApp, tá? É o mesmo número de vendas, pra você tá comprando essas vendezas aqui, ó, e é o número que você compra a rifa também, tá bom? Então, anotem aí, ó, é o 1899717975. Aí você me chama aí, Cris, deixa eu participar aí do sorteio, me manda os números pra eu escolher qual vai ser o meu número da sorte, e aí você tá concorrendo, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês agora as cores que chegaram aqui, vocês vão gostar. Tem uma cor ali, ó, que tá toda florida, eu vou mostrar pra vocês. Essa lindeza aqui, gente, é uma planta da grande, ela é duas cores na mesma planta, tá? Aqui, ó, tem a cor que tá florida hoje, que é a Red Pony, ou Red Pony não, gente, é a Peony. Red Pony é a vermelha dobrada, né? Essa é a Peony. Ó que linda que ela é, ó, bem riscadinha, tá vendo aqui? A cor dela é muito linda, toda riscadinha assim, ó. Vou puxar o zoom pra vocês verem melhor. Linda, né? Essa é a Peony. Essa é uma tamanho grande e tem duas cores na mesma, ela é a Peony. Do lado de lá, pode ver que a folha é até diferente, ó. Esse outro galho aqui é da LA-438, que é uma roxinha, é bem bonita. Se florear as duas ao mesmo tempo, fica muito bonita. Ó, deixa eu mostrar aqui, quem quiser tá adquirindo, né? Ó, ela tem, tá vendo? Vários galhos. Um galho primeiro aqui é Peony, o segundo e terceiro ali é Peony, e esse do lado de cá é a LA-438. Linda, né? Tá grande, ó, caldex grande já. Bastante galho, bem florida, bem forte. Tá disponível pra venda. Vamos mostrando as outras aqui pra vocês, ó. Essa aqui que eu já mostrei é a Sultão. Linda Sultão. Aqui chegou Lamborghini. Ó, chegou Carnation. Chegou Filó. Chegou... Essa aqui é aquela mutante, esqueci o nome agora, Florita. Olha, a Florita Mutante, ó. Chegou duas. Que é a Rio A400. Tá linda. Chegou a Look Pink. Look Pink. Ela sentiu, porque ela tá aqui fora da área, ela sentiu o frio daqui, ó. Deu uma queimada. Ontem ela tava tão bonita. Ó, a Look Pink. Chegou bastante Look Pink. Essa aqui é a HU21, que é a Mandala. Ó, a Mandala é bem linda. Tá vendo as folhas aqui fora? Que linda que é. E a Amarelinha por dentro, ó. Mandala. Linda, né? Ó, aqui eu vou ter Ruru. Olha o tamanho da flor da Ruru, gente. Ó, a Ruru. Olha o tamanho do galho. Pra quem quer ter material genético, né? Pra fazer enxerto, ó. Eu consegui pegar umas bem grandes, bem bonitas. Coca-Cola. Suálo ali, ó. Coca-Cola, Suálo. Ali é Guilili Perfumada, Patuna. A Bia tá ali em cima, ó. Bia aqui, ó. Tem as grandes aqui. Essas são tamanhos matrizes, ó. Matriz. Todas elas tamanho matriz. Quem quer já grande, florida. Pra já colocar no jardim, já tudo certinho. Chegou Caroline. Caroline dobrada, ó. Perfumada. Linda. Chegou Nolan. Chegou Nolan. Chegou Nolan com galho um pouco maior, ó. Tá bonita. Tá até com botão, ó. Tem Nolan com botão aqui. Astrored. Aqui é uma francesinha. Tá abrindo flor. NR12 dobrada. Todas as cores que tinham acabado, chegou aqui reposição, tá? Cristata pequena. Tem até uma cliente que eu vou mandar mensagem pra ela agora. Que ela quer... Tem aqui a Cristata matriz. E ela queria tamanho pequeno. Aí eu já busquei pra ela, ó. Já busquei umas a mais também. Então, Cristata tamanho pequeno. Tem aqui... Deixa eu ler os nomes. Tentar ler os nomes que não dá pra chegar lá. Vocês estão vendo que tá próximo do carro aqui, ó. Não dá. Barbiguel. NR12. E aí, o que que eu falei pra vocês das que estão florida? Vou tentar chegar lá sem derrubar as vasos. Olha o que que chegou aqui, ó. Céu estrelado, com flor. Se você que mora aqui na minha cidade, quiser vir buscar... Eu acho que chegou aqui. É. Peraí, gente. Eu vou pausar aqui e já volto aqui a falar com você, tá? Bom, continuando aqui. Já deu certo. É uma cliente que veio buscar. Levou até uma outra aqui. Ó, gente. Deixa eu continuar onde eu parei. Falando da céu estrelado, né? Então, olha. A céu estrelado tá florida. Tem algumas com botão. Tem algumas com flor. Olha que linda que ela é. Toda manchadinha. Ó, tá vendo? Ela é bem escura. Com essas manchinhas assim, ó. Parece um céu estrelado mesmo. Ó, que linda. Essa daqui sentiu a viagem. Ó, o frio, né? Porque essa noite fez muito frio aqui, gente. Fez muito, muito frio. Ó, que linda, ó. As pétalas. Tá vendo essas manchinhas brancas? Linda, né? Linda, linda, linda. Então, chegou bastante céu estrelado. Com botão, sem botão. Às vezes tem um galho. Mas, ó. A diferença do tamanho do galho já. Você que quer material genético, ó. Tá linda, ó. Tá vendo? Céu estrelado, Nolan. Ó que linda que tá essa daqui. Linda, linda, linda. Ó, aqui é a... A Paradise. Com a bordinha branca e preta, né? Tem Miss Vietnã. Tem Peone pequena aqui, ó. Tô tentando me localizar aqui. A Peone pequena. Golden Fight grande, ó. Você que vai ser o sorteado aí, você pode tá escolhendo a Golden Fight grande. Essas aqui são todas grandes, ó. Caldex grande e vários galhos. Tá vendo? HU11, ó. Ó que linda, HU11. Grande. Aqui é das grandes, né? Linda, linda, linda. Tem a A208. Ó que linda, A208. Bem branquinha, gente. É bem branquinha mesmo. Linda, linda, linda. LM414. Tá muito linda, olha só. LM414. Linda, né? Olha que cor maravilhosa. Tem bastante aqui, gente. Hoje eu acho que eu não vou conseguir me mover muito aqui pra mostrar nos detalhezinhos pra vocês. Mas já consegui mostrar. Chegou bastante preta. Aquela preta bem pretinha. Eu quero chegar ali perto daquela matriz. Pra mostrar pra vocês. Olha a branca, que linda. A branca tripla. A amarela buquê, que é amarelo-limão. Ela é buquê, tá, gente? Amarelo-limão buquê. E olha que lindeza. A Yugião. Essa aqui é uma matriz adulta, ó. Da Yugião. Linda, né? Linda, linda, linda. Copa bem cheia, bem bonita. Ali do lado tem uma LM40. Abrindo hoje. Tamanho grande. Ali é a coração tentador, ó. Tamanho grande também. Com uma flor. Aqui tá a Silvana com caldex caracol. Olha o tanto de galhos. E olha o tanto de botão. E abrindo as flores hoje. A Silvana. Olha que linda que ela tá, gente. Pipocando de botões. Eu não vou conseguir chegar lá pertinho. Vou mostrar o detalhe da flor. Olha que linda. Mas vocês conhecem a flor da Silvana, né? Ela tem um contorninho bem clarinho na borda. Olha que linda. É uma flor às vezes dobrada, às vezes tripla. Essa abriu tripla, ó. Linda. Olha o tanto de botão. Essa é uma matriz linda. Tá aqui disponível. Com caldex ornamental. Caldex caracol, tá vendo? Ele faz aquele giro, assim, ó. Aqui a outra é o Yugião. Tem a Apple. Tá linda, linda, linda. E aí, pessoal? Vocês gostaram aí das novidades? Espero que sim. Eu vou tá mandando mensagem aí pra vocês que fizeram as encomendas. Ó, a Quiabo. A Quiabo. O nome dela é Quiabo porque é uma rosa do deserto que tem a flor que parece com a flor do Quiabo. Linda, né? E elas tão grandes, ó. Essa daqui é uma só, ó. Tá vendo? Caldex grande e dois galhos grandão. Eu tentei pegar todas assim, tá, gente? Eu sempre fui nos galhos grandes, ó. Pra ter... Porque eu tenho bastante gente vindo comprar comigo pra ter o material genético também, né? Porque tá lá fazendo enxerto. Tá lá ou aprendendo ou reproduzindo pra vender. Então, eu fiquei atenta a isso. A trazer esses materiais genéticos bem bacana aí pra vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando que tem os adubos, tá, pra venda. Ainda tem. Forte orquídeas, forte flor, forte rosa do deserto. Você pode estar comprando as plantas e adquirir um pote que eu envio junto. Na mesma caixa pra vocês aí, tá bom? Então é isso. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!